Alô você, alô você, alô você que acompanha o meu trabalho, alô grande André de Sertãozinho, é esse mesmo Sertãozinho, deixa eu ver aqui, isso é isso mesmo hein Sertãozinho São Paulo, é isso aí, alô André, muito obrigado pela compra, tá aqui sua capa, o seu banjão, o seu afinador, palheta de brinde e é isso aí, obrigado pela compra André, se liga no som rapaziada, vamos ver se vocês lembram disso aí, tem banjos à pronta entrega cavaquinho, violão, coelê, palheta, acessório, curso, tem de tudo aqui rapaziada, entra em contato comigo aí, 11-9472-82488 me sigam lá no Instagram, Emerson Brasa Music, meu canal do Youtube, tem música nova lá também Canto Popular, agradecendo toda a rapaziada aí da pisadinha aí, gravamos aquele clipe maravilhoso mas eu vou levar uma música aqui, que a rapaziada conhece, só pra relembrar, ó, se liga aí Ela me traz um café, na cama, me ama como ninguém Me chama, meu peito, meu dedo, meu dedo, meu bem, meu bem Me aclama, reclama, reclama, devia ser pra reclamar De gratidão me acusar, faz-me direto, mas não leva jeito pra ser minha moça Prepara a moqueca na hora do almoço, se faz entender, é carta pra falar Dá sempre uma ideia, se estou caído, dá sempre gemido ao me ver passar Ela diz que já faz parte do meu show, devia me cantando a canção do Cazuza Faz-me direto, faz-me direto, mas não leva jeito pra ser minha moça Só ela me traz, ela me traz um café, na hora do almoço, se liga aí, na cama, me ama como ninguém Me chama, meu peito, meu dedo, meu dedo, meu bem, meu bem Me aclama, reclama, reclama, devia ser pra reclamar De gratidão me acusar, faz-me direto, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz-me direto, mas não leva jeito pra ser minha moça Beleza, Pera, gostou? Dá um curtir, vamos que vamos!